Você precisa de saúde mental, atendimento psicossocial Vamos te acolher se você não estiver bem Pode ser até uma depressão, mas se de 10 não é destino, não Vamos te escutar se você não estiver bem Então vem pro cápis, vem até o cápis Vamos! Ah, acolhimento é lugar Adulto ou infantil 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 Pode ser até individual Em grupo também é muito legal Vamos te acolher se você não estiver bem Você vai ver que tudo vai melhorar E tudo passa, é só acreditar Vamos te escutar se você não estiver bem Então vem pro cápis, vem até o cápis Ah, acolhimento é lugar Uh! Ah, acolhimento é lugar Adulto ou infantil Ah, acolhimento é lugar Adulto ou infantil Ah, acolhimento é lugar Amém. Amém.